Leandro Valina Mal Franco E hoje com o Dinho Corleone do Cabine do Tempo E a grande Melina diretamente do Jurassic Cars Finalmente né? Estava na hora Seja bem vinda Leandro que filme a gente acabou de assistir? Sin City 2, fala 2 ou não fala 2? 2 Eu não lembro no inglês Muito bom A Dama da Morte A Dama da Sorte A Dama Sortuda A Dame to Kill Fork no Brasil ficou com um nome que a gente já esqueceu A Dama que Mata praticamente o Neyce Acho que é a Dama da Sorte A hora que ele chega lá pra jogar Ele fala que é a Dama da Sorte Não, mas pera aí Aí é outra mulher Um pouco da sinopse do filme A continuação direta do primeiro filme Eles tinham que manter o Bruce Willis Que é um nome forte no cartaz Então o cara morreu no primeiro filme Mas ele faz uma aparição de gostezinho Gostezinho, é Ele já tem experiência de fantasma no cinema Ele aparece 3 vezes no filme, na verdade? 3 vezes e fala 2 É, então E a mesma coisa do primeiro filme é assim São 3 histórias que ocorrem na mesma época e na mesma cidade Com 3 personagens de foto Se eu fosse pra mim escolher pra ler um quadrinho Eu ia ler a Sin City Ia ser esse Porque é história adulta É um quadrinho adulto legal pra caramba Violência pra cacete Violência pra cacete Peito pra caramba É, honra, cara Só que cadê o sangue nesse filme? Uma coisa que eu não gostei Ah, mas o outro também tem O outro também teve Mas tinha que ser vermelho Não, o outro também O primeiro também tem Eu achei legal ter por causa disso Você sabe que nem o primeiro filme Você vê 3 histórias diferentes Você se amarra em cada personagem deles, né? O grandão, o Michael Horky, que tá foda É o melhor É o melhor É o melhor Com aquela cara da Bela e a Fera É, e quando muda pro outro personagem Você também curte a história Até porque esse esquema de narrativa Ele falando em ófera Hoje tá uma merda De eu não sei o que Aquela coisa, né? Mas você reparou que todos falam iguais? Todos tem um lugar de roquidão Todo mundo faz a voz do Batman Todos são fodas Na verdade é essa, né? É, esse sim do ar é fodete Menos o Robin Então, mas até o Robin tenta ter Uma esquilinha assim meio de Batman É, tenta Até o Robin fala grosso É o Robin Johnny Luluz, né? Ou o Robin É, aquele cara Agora, o visual do filme é sensacional Sim, continua em... 3D vale a pena Esse vale a pena o 3D, tá pessoal? Isso é raro a gente falar Isso que eu não gosto de 3D Mas esse vale a pena Não é aquele que fica parando toda hora, né? Tipo... Não, ele tem... Assim, se você gostou do primeiro Você vai gostar desse Certeza Se você curte o esquema do primeiro É igualzinho Não muda nada Muda um pouquinho Acho que a narrativa das histórias Que acho que elas se interligam um pouco mais Eu acho que o visual tá até mais bonito nesse filme Eles tiveram mais tempo, né? É quase do 3D, eu acho É, pode ser O primeiro eu não vi em 3D Porque 3D só vale a pena pra animação Esse é um filme, mas ele é todo com efeito, né? Então fica muito, muito legal O que acontece? Eu tava com medo Porque eu vi uns dias atrás O Spirit Que também, acho que é do Frank Miller O Spirit é história fraca É fraca Eles usam o mesmo visual Só que é bem fraco Deu sono Eu não lembrava que tinha Do Sin City Há anos atrás Que eu tinha visto há um tempo atrás E eu falei Puta, será que vai me dar sono Esse filme, não sei o que? Cara, ele é longo Ele é o filme mais longo Duas horas e meio Duas horas e meio Foi tudo isso? Foi, porra Então, é exatamente O filme é bom Passou rápido Passou rápido E cada história segura, cara Você não fica com sono É uma história longa Ele abrange bem os personagens E vai segurando As 3 histórias são legais São 3 ou 4 histórias? 3 histórias Eu conselho 3 histórias As 3 histórias são legais Pra caralho Você fica surpreso Com os finais Não Estava saindo 4 histórias Porque tem a Nancy no final Tem a história da Nancy Sem parada Sim, sim São 4 histórias Não, 1 eu fico surpreso A Melina também ficou surpreso Que não vamos dar spoiler aqui Mas o cara da carta A gente achou porra Que merda Não, cara O final não Você gostou do final Ele não é um porrador Ele é um cagado Do sortudo Ele é o gastão Então, mas ele não é um porrador Do Donald Ele não é um porrador Mas ele era um cara inteligente A gente pensou O cara vai fazer alguma jeito Que inteligente, cara Ele põe uma moeda No caça níquel Ganha lá 100 dólares Ele vê o caça níquel E vai no poker E só vem street flash Na mão dele Ele tem o poder Sei lá Ele mentaliza E ele sabe qual é Qual a máquina Que vai dar sorte De habilidade com as caras Aquilo é sensacional Vou treinar a fazer aquilo É muito bom Você não vai conseguir Até porque não tem efeito especial Com as caras dele Mas o final É meio broxante E porra O Jim falou que não tinha violência Cara, teve violência Não tem violência Não tem o sangue branco O sangue amarelo Eu queria ver o sangue vermelho Pra dar um sangue fúmico Não, mas no primeiro também teve, cara O primeiro era isso A pegada é essa A assinatura do filme é essa A pegada é cheia do caralho Tem muito gore É desenhinho, mas tem muito gore É tipo Kill Bill Primeiro Kill Bill Que a noiva sai matando É, exatamente É, exatamente Nossa, tem uma cena Que a menina Ela entra no... Detalhe, não é espalha Ela tem um buraco Tem quatro capangas em volta Ela sai voando Não, ela sai no pinocóptero Faz um helicóptero Nossa, o que é? É forçado pra caralho Mas é legal É, sensacional Mas é, o filme é bom, cara Agora a Jessica Alba Não gosta dessa mulher, cara Não, eu contendo Não consigo Eu acho ela sem graça Eu acho ela feia Ela tá toda cheia de cicatriz Ela é tadinha Ela é da peninha dela Não sei o que Ela gosta de fazer papelzinho De ai, cuida de mim É, ela não tá forte A Nancy do primeiro filme Ela é bem mais forte Você sabe que Você sente uma segurança nela Nesse ela tá ali Com cara de louco Essa drogança Tá bêbada, drogada Prostituída E com pensamento indecente Porque aquela coisa que ela tem Ela quer vingança Ela quer vingança Mas só que a vingança dela Ô mano, me ajuda aí É E ela teve a oportunidade De se vingar muito antes De ver de ser homem De botar o pão na mesa Mas no primeiro filme Eu fiquei meio assim Porque eu pensei muito indecente Que eu digo o seguinte O cara, lembra que no primeiro filme O Bruce Willis salvou ela Que ela tinha 11 anos Né E ela cresceu Ela cresceu Ela se apaixonou por ele Ele falou Não, é só seu avô, cara Ela tem alguma coisa Com o Robert Rodrigues Porque essa mulher é muito sem graça Essa relação dela No Bruce Willis fica estranha A mulher que dá o título pro filme Né Que é a mulher que tem a A Eva E ela tá igualzinha Ela hipnotiza os caras com a Nos peitos Deixa pra lá A mulher é poderosa Sim, ela tem uma chave de tudo E sabe o que? Ela consegue tudo o que ela quer Com essa chave famosa Ela tá no mesmo esquema Que ela também fez Ela dá de 10 na Jessica Alba Isso é muito mais E ela é mais velha também Bem mais velha Bem mais interessa E a Jessica Alba não mostra o peitinho Ela tem frescura O Robert Rodrigues teve que fazer Um peitinho falso Ela é cara No machete Pra ela mostrar Ah, frescura Essa mulher aí Acho que é aquela Eva Green Que é que fez a 300 A continuação de 300 Que ela carrega o filme Entendeu? Ela tá bem pra cara no filme E ela tá a mesma personalidade Nesse time aí, cara E lá também ela O 300 também é lá em Sinsinua É do peito de fora É do peito de fora Adoramos 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 Sensacional Curvas, legal Começando pela nossa convidada de hoje Melina Sua nota pra SimCity 2 De 0 a 10 De 0 a 10 0 a 10 1,875 Oh, isso Foi uma nota específica, hein? Calma, 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 calma Segunda Você assistiu o primeiro? Assisti Esse é melhor? Esse é pior? É igual São diferentes É continuação Não, então é o mesmo ritmo, né? É o mesmo ritmo É a mesma pegada É um pouco mais forçado Eu achei As cenas de forte Ah, é muito zoado Mas é a comédia É a comédia do filme Tem cena do cara correndo E quatro caras atrás dele E linha reta Tem muita teta Não vou nem falar de mágica Não tem que mais ver banho Teta nunca é muito Teta nunca é muito Eu achei Já basta as minhas Todo dia O que acontece? Com duas horas de peito de fora Não dá O cara chega com a metralhadora Com revólver, aliás E tem quatro caras com metralhadora Cegos, né? Porque eles me tiram assim Ele espera Todo mundo dá uma rajada de tiro Tá, tá, tá Nenhuma pega nele Aí ele saca a arma E mata os quatro Morre um monte de gente Menos os principais É legal que todo mundo Toma tiro e não se machuca Não tem headshot É meio árvore o negócio, né? É, o cara Mas no primeiro também Já tava nesse esquema, né? Dias, sua nota, por favor Ah, nota pra mim Nota nove Eu gostei pra caramba do filme E já falo logo Esse aí eu gostei Mais do dois do que do um Do que do um, tá Só faltou aquele negócio Do sangue Tentos peitos de fora Também Não, mas o sangue O sangue devia ter ajudado Se não fosse o sangue Ia ser de dez Teve sangue Mas o primeiro não tinha sangue Também, era a mesma pegada Teve sangue colorido É, a mesma pegada Leandro, sua nota A minha nota vai ser oito e meio Gostei mais do que do primeiro Por quê? No primeiro Ainda esse esquema Esse visual de branco Colorido, preto e branco Ainda foi uma surpresa Você ficar assistindo o primeiro Você ainda ficava Você estranhava isso Você ainda ficava reparando nisso Nesse não Nesse você entra direto Nesse esquema Isso não assusta Entendeu? O visual é fantástico Achei mais violento Entendeu? Ah, bem mais violento Gostei mais desse O primeiro ganhou oito Esse ganhou oito e meio Mas gostei mais desse Por causa desse Desse esquema da violência E dos peitos Isso aí Minha nota pra assistir De dois é sete e meio Eu sou chato Isso porque tem peito Desce o carro Desce o carro Eu sou sempre o chato Desse quadro Não tem jeito O visual é espetacular É o filme que tem o visual Mais legal que eu já vi Pra 3D O filme não cansa É sensacional Mas a história É aquela de sempre É sangue É tipo o que o Bill Que a Melina Lembrou muito bem Sangue, peito e porrada Peito ou tiro E violência É a forma perfeita Vale muito a pena ver E esse vale pagar um pouco a mais Pra mim em 3D Vale, vale Vale sim Cada centavo Falou pessoal Valeu gente Valeu Valeu gente